E aqui na Baca você vai escolher o seu conjunto de estofado, a sua sala de jantar e vai escolher sempre a opção de tecido, não é isso, Nicole? Vários tecidos e vários conjuntos de estofado, principalmente este, olha, conjunto 2 e 3 lugares Vitória, em Cipacouro, 10 parcelas de R$ 110, tem outras cores também. 10 de R$ 110, quer falar com eles, telefone? 3, 8, 1, 5, 1, 2, 5, 1.